Situações de jogo já começam a acontecer, tá? Parece que é Fernanda aqui, né? Fernanda e o Nizam estão conversando sobre as pessoas que chegaram do Puxadinho, né? Parece que já tem um ranço aí no ar sobre uma pessoa, né? Que é a Giovanna, que veio do Puxadinho. Bora ver eles falando sobre isso. Tá vendo? Então, a Fernanda aí, né? Espero não estar enganado, galera. É muita gente, são 26 pessoas, né? Acabou de começar o negócio. Mas eu acho que essa aí é a Fernanda que tá falando, sim, tá? Chamada mais como Nanda, né? Ela tá se referindo a Giovanna. Parece, então, que não bateu, né? O Nizam ali, da mesma forma, né? Você vê que ele até fala as outras meninas, não, né? Que foi a Thalita e a outra lá, né? Mas a Giovanna, sim, quando ele se refere a outra, né? Tipo, a Morena e tal, né? A Giovanna, no caso, tá? Não sei se ela vai... Essa aqui é a Fernanda, né? Que tá aparecendo aqui. Essa aqui, ó. Acabou de aparecer aqui a imagenzinha dela. Então, assim, a Fernanda, ela tem essa parada de querer estar julgando o... Já a pessoa, o jogo, a gente já entendeu isso de primeiro momento. Ela tem uma personalidade um pouco mais forte, já dá pra perceber. Vamos ver como a Giovanna vai lidar com essa situação, porque parece que as duas não estão se batendo muito, ok? A gente vai seguir acompanhando, então, fazendo a cobertura completa. Não esquece de se inscrever e deixar seu joinha. Ajuda demais a gente.